Programa não recomendado para menores de 10 anos Agora chegou a hora do Melodiá, a primeira novela com diálogos musicais da televisão brasileira. Vamos lá! O que aconteceu, Caio? Eu vi o mais rápido que pude, cara. É uma loucura, tô vivendo uma aventura castigada pelo amor Um labirinto sem saída, onde o medo se converte em tanta dor Mas... o que aconteceu? A Larissa me deixou! Por... por quê? Como assim? Me conta essa história direito, Caio. Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Eu entendo, meu amigo Mas você não merece Tanta dor Mas é mais forte do que eu, cara Eu tô triste Então se... se você... Tá liso, triste, sozinho, esquecido, abandonado Cole do meu lado, cole do meu lado Valeu pela força, meu amigo Amigo é pra essas coisas Desculpa dizer, Caio, mas... mas eu acho que... E ela é problemática Ela é problemática Ela é perfeita Ah... ah... uhum O que que eu faço, cara? Ela não me ama mais O que você faz? Cara, eu queria falar uma coisa pra você antes O quê? Eu tô pegando a tua E pá, e pá, e pá, e pá, e pá Como é que é? É... Deixa pra lá, cara Vamos primeiro resolver o seu problema Por que você... Não liga pra ela e se declara? É isso mesmo que eu vou fazer Vai, tá? Pare de dizer Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei Mas o mundo do seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio, o que faço? Com quem fico que eu posso até me matar Falar? Ela desligou a minha cara! Relaxa, Caio Ela foi embora, mas... Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Eu vou ter amor agora Pronta pra te amar Aprendi com a dor e via A solidão me acorrentar Aqui eu sempre fui feliz Que merda é essa? Você me ficou pelo Léo? O quê? Eu só tô ajudando ele Depois do que você fez Ah, desculpa Cuida bem dele Porque... Tudo bem, pode deixar Vem cá, pode chegar Descer de piseira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Descer de piseira Sou todo seu, todo seu Os aplausos, gente, sensacional Parabéns, Elton e toda a equipe do Melódia Agora os aplausos para os atores da nossa novelinha Melória Que tá sensacional Olha, e esse terceiro episódio Ficou sobrenatural, viu? Ficou sensacional Agora me fala uma coisa Quem perdeu o primeiro episódio Perdeu o segundo Quer ver todos os episódios Na internet Como é que faz? Então, o nosso canal Vai estar sendo divulgado Inaugurado hoje Às 10 horas E o link Vai estar na nossa fanpage Do Facebook Aí é só dar uma olhadinha lá Que aí vocês visualizaram O que vocês quiserem Bacana Você esperava esse sucesso Todo da novelinha Melodiar? Não, a gente No projeto inicial A gente achava que Não ia fazer esse sucesso todo Aí agora a gente vai divulgar Também na internet E ver o que dá, né? Qual é a expectativa? Daqui a pouquinho Canal na internet 10 horas da noite Expectativa muito grande Sim, né? A gente espera que o nosso trabalho Seja reconhecido Eu queria até agradecer O nosso professor Júlio Guedes Que semanalmente Está preparando a gente Tem mais atores Ou só são vocês? Por enquanto O nosso elenco Está sendo esse Tem alguns ainda Que não puderam comparecer Hoje aqui Mas A gente ainda está vendo Quem vai participar Quem não vai A gente está vendo Algumas participações especiais Também futuramente Bacana E os episódios Estão ficando cada vez melhores Você está melhorando A cada episódio E A nossa intenção É conquistar E conquistando a internet E devagarinho E sempre a gente vai conquistando Posso divulgar As nossas redes sociais? Com certeza Então nosso Instagram É arroba É arroba Melodial Oficial A nossa fanpage No facebook Para vocês curtirem a gente É Procura Melodial Oficial O que vocês acham E também O nosso twitter Arroba Melodial Oficial Você pode estar acompanhando E quem quiser entrar em contato Com a gente É contato Arroba Melodiar Está aí Está aparecendo no visor Para vocês Obrigado Bacana Já pode dizer Como é que vai ser O próximo episódio Ou não É segredo Passa o gravando Para ele Segredo A gente não pode divulgar O próximo não Não pode divulgar Pode Deixa para domingo que vem Que aí o pessoal Vai rir bastante Agora melhor Quem é que dá mais trabalho No dia da gravação Entrega 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 Com certeza Eu acho que é o nosso diretor Que fica pegando O nosso Direto Cadê o diretor O Elton É o Elton É o Elton Mostra o Elton lá Mostra o diretor Caiu o diretor Pronto Está aí Legal gente Mas parabéns Está super legal Repercussão maravilhosa Aqui no nosso programa E hoje 10 da noite Canal no Youtube Não é isso? É isso aí Vai estrear 10 da noite Não perco hein Gente Para falar em estreia Pois não Fala Agradecer também O programa O Enio Por essa oportunidade Que a gente está tendo aqui De mostrar o nosso trabalho Eu que agradeço Eu que agradeço Gente Então vamos fazer assim É elenco bonito Talentoso Daqui a pouco Vai estrear o teste De fatalidade Com o João Quebra Que você também Vai se amarrar Tá? Nós vamos para um rápido Ervalo comercial Na sequência A gente volta Abraçando o Brasil Até já Tchau 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 E aí